Nós estamos atendendo e depois vou elaborar uma solução concreta para o que se trata de um parque de bós. Eu me avisava de uma entrevista ou de uma conferência de prensa do governo que o parque de bós está sendo capturado, o natural capping está em seu lugar. O primeiro projeto está sendo curado novo, depois atendendo parte das asbestas e depois o slope que tem na banda de lama. Nós estamos atendendo essa área aqui e para não ter nenhuma outra destinação, qual é uma destinação que tem algo positivo para o fulembário e se convertir em um parque de solar. Para o que se trata de uma situação de dentro de um parque de bós, isso é o que eu tenho visto. E é mais, eu me avisava também com a sinceridade. Talvez tem gente que quer criar polêmica, criar politicaria com o tema aqui, mas nós estamos atendendo a conta também que o bairro aqui para 70 anos sofre e isso aqui está algo que me avisava e me está volvendo a repetir. Acerra de um parque de bós em anuário 2023, o bairro aqui não abre mais tampouco. O bairro aqui está sendo, sim, é open air burners, mas isso aqui tem uma solução temporária para o sludge, que tem a área de se pegar e também tem um pico de ano que o habitante não sofre, o que tem um problema de rolo, mas se vai sendo isso aqui não, não vai criar atrovo temporariamente um molestar. Na doem de parque de bós, isso aqui não o sucedemos. Na um dos sucedemos, não se vai mudar o problema no outro bairro de Naruba, na Malmog, na Oceiro Lopes. Toda instância está trabalhando para o bairro com solução a curto tempo, mas de maneira me avisava, me dá volvendo a repetir, o doem de parque de bós será desde 1 de anuário 2023 e o que será também.